E essa é, na minha mente agora, é a minha última jornada, assim, sabe? Eu acho que a Mireille, ela me impulsionou a vir a Paris. Por causa dela eu tô aqui. E agora eu quero recompensá-la. E a forma de qual eu vou recompensar a Mireille é colocar o lugar onde ela merece estar.